O Molusco está utilizando aquela velha tática do espantalho. Em seu podcast, ele resolveu falar de Neymar e Bolsonaro para ver se abafa o que está acontecendo no governo dele. Ou melhor, no desgoverno dele. Primeiro, vamos ouvir a indireta que ele mandou para o Neymar, porque ele não disse o nome do Neymar, mas ficou bem claro o que é para ele. Vamos ouvir aqui. Eu gosto muito de futebol. Ainda assisto futebol quando eu tenho tempo. Gosto de futebol brasileiro, gosto de futebol estrangeiro, gosto de ver... Messi ganhou ontem, né? Oitava bola de ouro. Não é possível. Eu não sei quem é esse Silvio, que toda vez que ele fala tem esse Silvio. É possível que o Messi não sirva de exemplo a outros jogadores brasileiros. Um cara com 36 anos de idade, um cara que foi campeão do mundo, ganhou o ano passado e ganhou esse ano outra vez jogando nos Estados Unidos da bola de ouro. Ou seja, o Messi deveria ser inspiração para essa molecada que aparece na televisão, que a gente pensa que vai ser craque e daqui a pouco desaparece. E quem disse que o Messi não é inspiração da molecada? A molecada ama o Messi, velho. Eu fico triste de ver o Messi nos Estados Unidos, em 43 jogos, marcar 30 gols, aí ganhar outra vez a bola de ouro com 36 anos de idade. Como assim? Tu fica triste de ele fazer um monte de gol e ganhar a bola de ouro? Ele tá a gagar. Ele fala coisas totalmente sem nexo. Isso é para mexer com a cabeça dos nossos jovens. Ou seja, quem quiser ganhar a bola de ouro tem que ser profissional, tem que se dedicar. Quem quiser ser profissional não combina com farra, não combina com noitada. Ser profissional significa se dedicar, significa ser ídolo, significa se dedicar, significa ser exemplo. Se você não é exemplo, você não deve para muita coisa. O Romário devia responder essa aí. Não pode ter noitada, não pode ter nada para ser craque e ganhar a bola de ouro. O baixinho fazia isso aí, foi bola de ouro e tudo mais. Mas parece que Neymar respondeu, porque ele veio falar de farra. Parece que o Neymar foi para farra com ele, um negócio meio assim, hein? Vem um negócio à tona aqui. Vamos ouvir a resposta do Neymar. Tá aqui, ó. Neymar Júnior. E ele colocou aqui a legenda o seguinte, ó. Fala de noitada, mas dessa tu não reclamou. Rapaz, o que nós temos aqui? Vamos lá. Pai Neymar, tu gostou de bater ainda, Neymar? Tua, tu é cachorro, né? Outra serena, vai Neymar. Bate nela, vai. Tu bateu, não é errado, eu sou a sete. Eu vou assistir bater. Vem, outra serena. Tortura, vai Neymar. Bate, Neymar. Oi, Neymar, tu é safado, né, cachorro? Tu vai me bater no bumbum, gostou. Ui, Neymar. Desculpa, eu ouvi, eu ouvi isso lá e não resisti. Já me recompus. Agora vamos ouvir o que ele falou do Bolsonaro. Ele falou sobre as eleições que ele ganhou. Vamos lá. Então, a nossa vitória foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula que ele ficou nocauteado. Ele ficou dentro de casa um mês porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu ele entrou em parafuso. Ele se trancou dentro de casa, ficou chorando. Ó, ele tava lá, hein? Ele viu tudo isso aí. Lamentava. Tem gente que diz que tem ideia que ele falava, tem ideia que ele não falava. E, na verdade, ele tava preparando um golpe. Olha, o que nós temos certeza é que ele é um descondenado que foi condenado em 13 instâncias, né? Eu gosto das coisas assim. Se foi investigado e disser que ele ia fazer isso mesmo, tem que pagar, tem que ir pra cadeia. Mas a única certeza que a gente tem é que o Molusco foi condenado, né? Por três juízes, 13 juízes em duas ou três instâncias, né? Todo mundo falou, sim, ele roubou. E tava preparando um golpe que era pra ser no dia da minha diplomação. Como eu mudei a diplomação do dia 18 pro dia 12, eles foram pegos de surpresa. Mesmo assim, no dia 12, quando eu fui diplomado, fizeram aquele carnaval e enfrentaram a Polita Federal, tocaram fogo em ônibus, aqui no centro de Brasília, com a proteção da polícia. Sim. Eu estava no hotel, eu estava vendo tudo o que tava acontecendo. Então, foi um ano glorioso pra democracia brasileira, porque o povo que pensa na verdade, o povo que quer construir um Brasil saudável, um Brasil humanitário, um Brasil que as pessoas vivam felizes, que construam, sabe, a sua família com a maior delicadeira, com o maior respeito. Bom, então foi um ano excelente para a democracia relativa dele. Bom, e por que, falando depois tanto tempo disso, de Bolsonaro, falando de Neymar, porque ele não quer que falem do que realmente está acontecendo no Brasil, né? Ele não quer que falem do quê? Dos impostos que eles estão socando nos brasileiros. Olha aqui, aumento nos combustíveis e toma mais imposto, toma mais imposto. Ele não quer que falem de mais de 730 mil empresas que já fecharam no país. Ele não quer que falem disso. Então, vamos falar do Bolsonaro e do Neymar. Você vai nas redes sociais e só estão falando disso. Ele não quer que fale isso aqui, ó. O país em queda livre, indo pro buraco, ó. Ó a queda aqui, ó. Imposto sobre importação, sobre produtos industrializados, ó. Tudo, tudo caiu. E caiu também, né, a arrecadação das empresas. Deixa eu ver o que nós temos aqui, ó. O governo precisa de 168 bilhões de receita e para zerar o déficit, né? O déficit. E ele falou que não vai zerar nada, que ele não vai parar de gastar, né? O Haddad, soltei um vídeo agora de manhã, se você não viu, assista. O Haddad brigando, brigando ali com jornalistas, tratando mal jornalista mulher. É, rapaz. Mas, então, isso aí nós não vamos falar. Vamos falar da farra do Neymar. Outra coisa que eu tenho que falar é que 86,9% das pessoas que assistem aos vídeos desse canal não é inscrito no canal. Então, verifique sua inscrição, ative o sininho, deixa like e compartilhe os vídeos nos seus grupos. Agora, eu quero falar um pouco da alma mais hipócrita deste país. E, sim, Chiliquinho, o defensor de impostos, é, ele aprontou de novo aí, estava reclamando de corrupção. O cara que estava e apoiou o governo mais corrupto que já existiu é até estranho, né? Bom, Chiliquinho, esse cara aqui que defende imposto para pobre, né? Vamos relembrar aqui, né? As ironias aqui, o cinismo, a cara de pau. Vamos ver aqui. Não pode defender sua negação fiscal, galera. A gente vai defender isso agora, publicamente? Vamos proteger as empresas chinesas explorando o mercado brasileiro sem pagar um real de imposto porque eles não faziam isso em nenhum outro lugar do mundo. Tem que pagar imposto. Caso contrário, as consequências são muito mais graves para o sistema econômico brasileiro, que as coisas estão caras no Brasil, não há a menor dúvida. Aí é outro debate. A gente realmente tem que ter esse debate. É bem provável que mesmo com 60% de aumento lá, ainda fique mais barato nesses sites chineses. Mas vai ter os 60% porque tem que pagar imposto. É, não ficou mais barato, está muito mais caro. E agora também, né? Agora vamos ter que pagar impostos também nas compras até 50 dólares. Agora vamos lembrar de mais uma coisinha aqui que ele falou. Vamos lá, vamos lembrar dessa aqui. É ele falando da galera bolsonarista. Vamos lá, vamos ouvir aqui. Mas não acabou, hein? E é importante lembrar isso. Não acabou. Tirar o Jair Bolsonaro de lá era o primeiro passo. Agora a gente precisa extirpar a cultura bolsonarista da política brasileira. Bom, tá bom, tá bom. Aqui já tá bom, né? Então uma pessoa que quer extirpar você, essa pessoa não quer saber de você, não quer olhar na sua cara, né? Ela quer mais que você vá de arrasta pra cima. Mas lembrando que é o xiliquinho, né, gente? A alma mais hipócrita desse país. E aí, depois de alguns anos, ele vem com isso aqui, depois de sentir no bolso. E uma coisa que eu queria muito pedir do fundo do coração, se você tá vendo o vídeo até esse momento aqui, é pra você que é bolsonarista. Você, escute bem. Ele está abrindo o coração pra você. Ou que votou no Bolsonaro, ou que é anti-Lula, ou que é em cima do muro, ou qualquer coisa. Já se passaram dez meses. O Brasil não quebrou? Acabei de mostrar que tá quebrando, hein? Tá quase, hein? As coisas estão normais? Não estão, acabei de mostrar pra vocês. Mentiroso. E eu acho que tá na hora da gente começar a diminuir essa raiva, esse ódio, e essa vontade de destruir, de arruinar, pelo amor de Deus. Nós tivemos nossos conflitos, nossas divergências, enfim, briga política. O Brasil ficou realmente nesse vulcão em erupção. E eu tava lá no meio e entendo todo o ódio que eu causei. Não, entende o quê? Todo o ódio que você destilou as pessoas? Isso não, o que eu lhe causou. São as pessoas que defendem esse regime. Regime? Regime? Nossa, mano, é o quê? Regime? Mas que tal agora a gente tentar seguir com as nossas vidas? Tentar diminuir essa intensidade de ódio? É muita cara de pau, né? Como esta cara de pau aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Ele teve coragem. Ele teve coragem de vir falar de corrupção. É, ele teve coragem. Depois de apoiar o Lularapio, ele quer falar de corrupção. Aqui ele falando sobre o time dele, o Botafogo. Entreguem o campeonato. A CBF já decidiu o que vai acontecer. Gol de mão, vale contra o Botafogo. Mas anulam quando é a favor. Entidade suja, corrupta, safade. Cara, você deveria, então, parabenizar. Parabéns à entidade suja, corrupta e safade. Porque é assim que a gente gosta. É isso que eu apoio. Era isso que ele deveria fazer, né? Mas me diz aí, é a tática do espantalho? Estão falando de coisa idiota pra esconder as merdas que estão fazendo? Comenta aqui que eu quero saber. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo em seus grupos e verifique a sua inscrição no canal. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado!